Numa cesta rebelde, ela ficou linda Disse que hoje vai aprontar com as amigas Numa cesta rebelde, ela ficou linda Disse que hoje vai aprontar com as amigas Ela bebe o whisky, toma tequila Mas a catuapa que deixa ela bandida Ela bebe o whisky, toma tequila Mas a catuapa que deixa ela bandida E ela ficou muito louca Desceu com o bumbum e ela ficou muito louca Desceu com o bumbum e ela ficou muito louca Desceu com o bumbum Desceu com o bumbum e ela ficou muito louca Desceu com o bumbum e ela ficou muito louca Desceu aqui, desceu, desceu, desceu com o bumbum A Numa cesta rebelde, ela ficou linda Disse que hoje vai aprontar com as amigas Numa cesta rebelde, ela ficou linda Disse que hoje vai aprontar com as amigas Ela bebe o whisky, toma tequila Mas a catuapa que deixa ela bandida E ela bebe o whisky, toma tequila Mas a catuapa que deixa ela bandida E ela fica... Desceu com o bumbum e ela ficou muito louca Desceu com o bumbum e ela ficou muito louca Desceu com o bumbum Desceu com o bumbum e ela ficou muito louca